De lá vem vindo e não vem só, de lá vem vindo uma força maior. De lá vem vindo e não vem só, de lá vem vindo uma força maior. De lá vem vindo e não vem só, de lá vem vindo uma força maior De lá vem vindo e não vem só, de lá vem vindo uma força maior De lá vem vindo e não vem só, de lá vem vindo uma força maior De lá vem vindo e não vem só, de lá vem vindo uma força maior De lá vem vindo e não vem só, de lá vem vindo uma força maior De lá vem vindo e não vem só, de lá vem vindo uma força maior De lá vem vindo e não vem só, de lá vem vindo uma força maior De lá vem vindo e não vem só, de lá vem vindo uma força maior Tchau, tchau